Música Bob Fernandes, jornalista, crítico, cientista da multidão. Ficou bonito. Que qualidade tu vai deixar pra máquina nesse processo de humanização? Para a máquina? Para a máquina. Minha? Não, a máquina mesmo. É a tua qualidade. Olha, a minha qualidade como jogador de futebol, eu lamento que talvez não dê mais tempo pra eu jogar junto com o Neymar, por exemplo, e ter a oportunidade de ganhar aquela grana. Não, mas tu tem que deixar uma qualidade pra máquina, não é a máquina que te dá uma qualidade. Como é que é? Tu que tem que deixar alguma coisa, alguma qualidade tua pra ela. A minha é pra máquina? É. Tu tá fazendo um pedido pra máquina, querendo jogar com o Neymar, não exagera, vai quebrar ela, pifar ela. Uma qualidade minha pra máquina, puta, isso é tão, deixa eu ver. É? Ah, tá bom. Tá valendo? Sempre, já tava valendo antes. Na verdade, continua valendo. Lealdade... Lealdade. Lealdade. Lealdade para com uma coisa muito importante, que são os amigos. Lealdade aos amigos. Então, máquina, primeiro, tem que fazer amigos. E depois, ser leal aos amigos. Ou seja, não fique falando pra todo mundo o que falam pra ti. Exatamente. 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 Exatamente.